O raquitismo é uma doença que atinge os ossos, há uma descalcificação, os ossos ficam moles e é muito comum até os animais ficarem com as patinhas tortas. Então tem ossos que ficam deformados e é uma doença que antigamente era bem mais frequente, principalmente devido ao fato das pessoas não terem essas rações tão completas como nós temos hoje. Então as pessoas criavam os animais com o resto de comida, muitos que tinham animais maiores iam no açougue, compravam um pulmão que eles chamavam de bofe, era um quilo de bofe. Então eles picavam aquilo e colocavam numa quirela de arroz ou numa farinha de milho e aquilo ali era a alimentação do cão. Então fazia com que ele não estivesse bem alimentado, ele podia engordar, mas a parte principal que são os componentes, as vitaminas, os minerais, não estivessem presentes naquela alimentação. Hoje nós temos assim rações que são muito bem formuladas e que evitam isso, mas também nós temos problemas, principalmente animais criados em apartamento. Filhotes que vão para um apartamento e que não pegam a luz solar. A vitamina D é importantíssima para a nossa vida e é importantíssima para a fixação do cálcio. Então animais criados em apartamentos, filhotinhos muito bem cuidados e ficam com deficiência de vitamina D, principalmente por não tomarem a quantidade necessária de sol que eles necessitam para sintetizar essa vitamina, que o sol é o responsável, então o animal começa a ter esse problema de principalmente entortar os membros ou ficar assim do lado das costelinhas com o rosário que chamam. São bolinhas que tem nas costelas assim, nos dois lados, o rosário raquítico que é uma das formas das pessoas passarem a mão no seu animalzinho e vão notar. Além do mais, nós temos doenças também que afetam essa absorção da vitamina D, como um exemplo, como diarreias, alimentação inadequada. Então a dieta, principalmente as pessoas agora que estão aderindo a dietas naturais, que não estão usando ração. Tem muitos criadores de cães que têm canis, que levam animais para exposição. Então eles, principalmente os de grande porte, eles estão fazendo uma alimentação mais natural. Mas se faltar algum nutriente essencial para a formação da estrutura óssea, pode ocasionar o raquitismo. Então, quando vocês forem escolher uma ração, sempre uma ração de boa qualidade. Remédio para vermes também. A verminose intensa pode levar ao raquitismo. Porque baixa a imunidade e baixando a imunidade vem várias outras doenças. Então a ração, eu sugiro sempre que não compre ração reembalada. Se vocês colocarem uma ração de cães, filhotes, ou de gato, ou misturagem, qualquer coisa pode reembalar e tu vende. Assim como tem os bons comerciantes, tem os maus, que não querem perder nada. Então o raquitismo é uma doença fácil de ser prevenida. É uma doença grave que pode produzir fraturas espontâneas. É muito comum animais com fraturas espontâneas. O animal está caminhando e bateu e quebrou a perna. Aí tu diz, mas um cachorro, um Rottweiler, um cachorro que tem um osso grosso, pesado, firme, bateu e já quebrou o osso. Então tem que levar no médico veterinário para fazer uma radiografia e analisar a estrutura óssea do seu animal de estimação. Então, alimentação adequada, vamos fazer pegar sol e com isso vocês vão estar protegendo a saúde do seu animalzinho de estimação, que hoje já fazem parte da família e nos dão muita alegria e faz bem para a nossa saúde também. Até a próxima, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto